O que é isso? Não são terroristas, mas tem uma falha no sistema que está causando interferência E se eu não arrumar, vai derrubar a rede toda Nesse momento está afetando equipamentos mais vulneráveis, como o meu Tenho que ficar fora das áreas de interferência enquanto conserto as torres telefônicas Pronto, ajustei minhas lentes para mostrar as áreas de risco Tenho que consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade caia O tamanho da área problemática oscila Preciso me preparar para mudanças repentinas Esse é o lado negativo de toda a tecnologia na minha máscara Não eu Uma já foi Preciso consertar mais três para resolver o problema Dá para usar os helicópteros para me balançar Muita coisa depende da rede de celulares Uma interrupção afetaria os hospitais Meus ouvidos quase explodiram Logo isso vai acontecer com todo mundo Dá para usar os helicópteros para me balançar Muita coisa depende da rede de celulares Uma interrupção afetaria os hospitais, a polícia Seria tão ruim quanto um apagão Tenho que me apressar Logo todo o sistema vai para o pau Logo todo o sistema vai para o pau Meus ouvidos quase explodiram Logo isso vai acontecer com todo mundo Pronto Mas o serviço ainda não está completo Ai cara, queria um jeito de arrumar isso para todo mundo Menos para as pessoas que não desligam o celular no cinema O problema está piorando O problema está piorando Estou ficando sem tempo Estou na corda bamba E nem sou equilibrista Já arrumei uma Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar Não posso perder tempo Isso está ficando meio complicado Ah bom, melhor não fazer tudo do que... Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Não posso perder tempo. Isso tá ficando meio complicado. Isso tá ficando meio complicado. Pronto. Agora os nove-orquinos já podem compartilhar indiretinhas no metrô de novo. E os serviços de emergência estão seguros, o que também é importante. Se a rede tivesse caído, a Oscorp gastaria muito para consertar suas comunicações. Eles vão querer manter essa estação funcionando. O projeto do Harry vai continuar.